Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês. Vamos dar sequência aqui à nossa série Cortando o Verde, hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ok? Então tá chegando aqui nesse canal, pessoal. Aperta o sininho aí, aperta o botãozinho vermelho aí, já se inscreve. Por quê? Todo dia às 8 horas da manhã nós temos uma novidade aqui no canal, sempre transmitindo de algum lugar do nosso país. Então deixe de apertar o sininho e colocar na opção todas. Dessa forma o YouTube vai estar te avisando aí das novidades que eu posto todo dia às 8 horas da manhã. Ok? Nós estamos aqui na região de Guaratiba, zona oeste. Da cidade do Rio de Janeiro. É uma região aqui que contempla muito verde. E nós vamos seguir aqui e vamos subir a serra, pessoal. Vamos subir a serra da Grota Funda. É isso aí. O nome é esse mesmo. Serra da Grota Funda. Ok? Então vamos aí apreciando aí essa região. Essa região é uma região muito verde. Essa via aqui, no passado, essa via não era duplicada. Era apenas essa via aqui que a gente está seguindo em sentido duplo. Essa obra de duplicação aí é uma obra relativamente recente. Deve ter aí aproximadamente entre 5 e 10 anos, mais ou menos. E foi feita essa duplicação aqui. E ficou muito bom, né? Porque observa aí o volume de trânsito. Nós estamos aqui no fim de tarde. Fimzinho de tarde mesmo. Já já teremos aí problema com a iluminação. Por conta de já ser aí, ó. São 6h25 da tarde, pessoal. É isso aí. 6h25. Aqui é uma via controlada por radar. Nós estamos limitados aqui a 80 km por hora. E por conta disso, como nós também queremos aí apreciar as belas imagens da região, não temos pressa, né? Vamos devagarzinho aqui, com calma, com paciência. Só apreciando as belas imagens da região. Observem aí o fundo, pessoal, que nós temos uma montanha. Lado direito e uma parte mais alta da montanha, lado esquerdo. Entre a parte da direita e a parte da esquerda, você vê que está uma cavidade ali, uma parte mais baixa. Nós iremos passar ali em cima. Ok? Vamos subir a serra e vamos passar ali naquela cavidade, atravessar para o outro lado. Esse bairro aqui é o bairro Guaratiba, né? É a região de Guaratiba. E do outro lado da montanha é a região do Recreio dos Bandeirantes. Ok? Então vamos, vamos aí, apreciando aqui. Observem aqui que nós temos aqui, em paralelo aqui, nós temos a via do BRT, que é uma via que era para ser, o asfalto está 100%, mas o asfalto está bem destruído, diga-se de passagem. Mas faz parte, né? Inclusive nós temos um BRT seguindo aí a nossa frente aí, ó. Observem aí no vídeo aí. Está seguindo a nossa frente aí. E nós vamos a cada minuto que passa chegando na área de serra. Uma área sempre repleta de muito verde. Aqui a nossa esquerda aqui, ó. Se a gente se mantiver à esquerda, a gente vai seguir sentido túnel e vai atravessar para o recreio pelo túnel. Inclusive nós já temos vídeo aqui no canal dessa travessia pelo túnel. Como o nosso vídeo de hoje é contemplando o verde, nós iremos subir a serra contemplando o verde. Ou seja, cortando o verde, né? Diga-se de passagem, né? Então vamos seguindo aqui. E nós temos algumas residências aqui na região. Observe aí o morro, olha a mata fechada, pessoal. A cada metro que a gente vai chegando mais perto, o cenário começa a ficar mais bonito. Essa via aqui, desde que abriu o túnel, nunca mais eu passei aqui. Mas muito tempo mesmo que eu não passo por aqui. Antigamente a travessia para o outro lado lá, para a região do recreio, era somente pela serra. Somente, não tinha outra passagem. Vamos seguindo aqui, ó. Aqui a nossa direita dá acesso ao bairro Barra de Guaratiba. Entendeu? O bairro Barra de Guaratiba contorna essa montanha aí. Vamos subindo. Aqui nós temos o Tinus Restaurante, que está até fechado. Um restaurante bem conhecido aqui na região, mas está fechado. Olha quanto verde, pessoal. Estamos subindo a serra e o verde aqui predomina, literalmente. Aqui é bem, bem tranquilo. Vamos seguindo. Estamos subindo. Estamos agora a 58 metros de altitude. E continuamos subindo. Lembrando que esse trecho aqui é limitado em 60 quilômetros por hora. Aqui, a nossa esquerda aqui, ó. Tem uma revenda aí de frutas, que é direto do produtor. Tem um restaurantezinho aqui, ó. Direita. Prontinha. Vamos seguindo. Só subindo. Só ganhando altura. Já estamos a 100 metros de altitude. Continuamos ganhando altitude. Essa serra aqui não é muito alta não, pessoal. Acredito que não vai dar nem 200 metros de altitude. Só que essa via aqui está bem largada, né? Caramba, o que tem de lixo aqui espalhado na beira da via? Nossa. Mudou muito isso aqui. O trânsito aqui diminuiu, né? Por conta do túnel. Isso aqui ficou meio que largado. Literalmente, ó. O asfalto até que está em excelentes condições. Excelente mesmo. Constante carro estacionado aqui na beira da via também. Ó, já estamos chegando aqui no fim da... No fim da... Da serra. No fim da subida, melhor dizendo. Não é no fim da serra, né? No fim da subida. Então, agora nós já vamos descer a serra. E já teremos... No nosso visual aí, já já... O bairro do recreio. Visto do alto, né? Vai devagarzinho aqui. Aqui é limitado em 60 por hora. Então... É aqui, não. Na minha janela aqui, eu já consigo ver todo o bairro, né? Como a câmera está focada para frente... Não dá para mostrar para vocês aí, pessoal. Mas nós estamos aqui, ó. Curtindo aqui a serra aqui. Com uma tranquilidade, ó. Só respirando ar puro. Quando passa o carro aí queimando óleo... E soltando uma fumaça monstruosa aí, né? Essa curva aqui, pessoal. Muito perigosa. Essa aqui já teve muito acidente com ônibus aqui nessa curva. Mas muito, muito. Só as duas, né? Aquela ali e essa aqui. Muito acidente com ônibus aqui. Vários. Nossa. Antigamente as linhas de ônibus passavam tudo por aqui, né? Porque não havia o túnel. Então passava tudo por aqui. Era um sofrimento, né? A população da região sofria. Ônibus super lotado. Descendo serra. Aí já viu, né? Problema em cima de problema. Mas vamos aí. Vamos seguindo aqui, ó. Pessoal, eu vou... Nesse vídeo aqui, eu vou trazer uma surpresinha pra vocês. Eu vou passar aqui na... No Ninho do Urubu. É, pessoal. O Ninho do Urubu é onde tem a sede do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Então vamos dar uma passadinha em frente. Finalizar esse vídeo mais adiante um pouquinho. Esse presentinho pra quem não conhece aqui o Rio de Janeiro. Não é isso? Então vamos seguindo aqui. Bom, aqui eu não consigo retornar. Tem que ir lá na frente pra retornar. Aqui o pessoal costuma parar aqui, ó. Nesse espaço mais largo aqui. E manobrar aqui mesmo. Entendeu? Mas não irei fazer isso. Vamos fazer a coisa da forma correta. Ok? Ó, esse viaduto aí, pessoal, é justamente o... O viaduto da saída do túnel. Quem passa pelo túnel, passa justamente aí em cima desse viaduto aí. Ok? Devagarzinho aqui. Com calma. Com paciência. Aqui nós estamos agora na Avenida das Américas. Estamos na Avenida das Américas, no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Ok? E aqui nós iremos fazer o retorno. E aqui nós estamos na Avenida das Américas. Vamos fazendo aqui o retorno. E vamos retornar lá para... Eu acho que é a Estrada dos Bandeirantes. Nesse sentido aqui, se nós atravessarmos o túnel, a gente chega lá do outro lado, de onde nós viemos. Hora do rush. Olha o ponto do ônibus aí, ó. Tudo lotado. Estação do BRT lotada. E o pessoal fazendo besteira aqui no trânsito, né? Vira aí, né? Se o companheiro aqui está de alerta ligado, não dá para entender o que está acontecendo com o carro dele. Se ele ligar certo, ele liga o alerta. Nunca vi isso. Já que é trânsito. Sem comentário. Então vamos seguindo aqui. Retornando aqui para a Estrada dos Bandeirantes. E aqui nós vamos entrar aqui. A gente acabou de descer a serra aqui, como vocês observaram, né? Só que vamos lá fazer o retorno para seguir aqui pela Estrada dos Bandeirantes. Observe que a rota hoje é repleta de verde. Claro que o verde dentro da cidade é diferenciado de um verde de uma rodovia, conforme a gente tem registrado aí nessa série, né? Mas enfim. É diferente por conta de que ele é misto com as edificações, né? Então vamos seguindo aqui. Aqui nós já estamos chegando em uma parte um pouquinho mais polvoada, né? Mas ainda repleta de verde. Esse trecho aqui é complicado porque tem muito, como diz, muito quebra-mola aqui na região, né? Até porque é um trecho muito residencial, né? Aqui a gente tem muitos sítios, pessoal. Isso aí já é um aqui, ó. Bastante sítios mesmo. Já estamos chegando já, hein? E aqui? Não. Já estamos próximos já. Do Ninho do Urubu, conforme eu prometi. Aqui nós temos o Aras Bandeirantes. Nossa esquerda. É, eu caí. Estou precisando da lubrificação, né? Está começando a fazer uns barulhinhos. Ó, carro novinho fazendo barulho. Vamos. Vamos seguindo aqui, né? Vamos seguindo aqui. Acho que já estamos chegando aqui, pessoal. Aqui é o pátio da Delegacia de Roubos e Furtos. Pátio da Polícia Civil. Acabou de passar em frente. Olha o pãozão novinho aqui. Rapaz. Legal, né? E vamos aí, cortando verde. Cortando verde agora aqui na região de Vargem Grande. Vargem Grande é um bairro aqui da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Nós temos Vargem Grande como município. Lá em São Paulo. Lá é um município. Mas aqui não. Aqui é um bairro. Então vamos seguindo. E apreciando aí as belas imagens da região. Aqui no passado aqui, essa estrada aqui era mais estreita. Era muito mais perigosa. Por conta de ser muito apertadinha. Agora não. Agora tá até uma pouco mais larga. Tá menos perigosa. Não deixou de ser perigosa, mas tá menos perigosa. Rapaz, olha. O cara fez uma casinha rosa lá em cima. Legal, né? Show. A lua, pessoal. Apareceu a lua ali. Não sei se vocês viram no vídeo. Mas já tá aparecendo a lua. Olha. Olha. Mais uma lombadazinha. Nossa, a iluminação tá diminuindo, né? A iluminação natural tá diminuindo, né? E o barulhinho na nossa suspensão tá aumentando. Não sei se é falta de lubrificação. O que que é? Mas que tá aumentando, tá? Ficando nheque, nheque. Quintas do Rio. Esse é o nome do condomínio. Caramba, pessoal. Prometi aí, ó. Aí, ó. O Ninho do Urubu aí. Chegamos. É aqui, pessoal. Olha aí. Aqui, ó. O Ninho do Urubu, ó. Clube de regatas do Flamengo. Viu aí? Não dá pra entrar porque tá fechado, né? Não dá. Mas é aqui, pessoal. Então, pessoal. Por conta da nossa iluminação aí. E por conta. Nosso vídeo tá começando a se tornar longo. Vê que chegou até esse ponto aqui do vídeo. Já deixa seu likezinho aí. Que é a forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo. Pra que eu possa tá produzindo mais conteúdo igual esse aí, pessoal. Quero desejar a todos aí uma semana abençoada aí. Que Deus possa tá abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões. Diretamente aqui na cidade do Rio de Janeiro. No bairro de Vargem Grande. Vamos finalizando mais esse vídeo aqui da série Cortando Verde. Hoje é aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro. Ok? Ainda tem muito verde pra mostrar ainda, pessoal. Essa região aqui é muito bonita. Eu vou ser sincero pra vocês. Muito bonita mesmo. Vou voltar aqui com mais calma depois. E vamos tá registrando. Isso aqui com... Uma iluminação melhor. Pra que vocês possam tá apreciando. Ok? Então curtam mais um pouquinho das belas imagens da região. Porque eu tô indo nessa, pessoal. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí